O objeto brilhante atingiu a atmosfera na terça-feira, 4 de janeiro de 2022. A imagem da câmera está voltada para o norte, então o objeto explodiu no horizonte nordeste. Provavelmente foi parte da chuva de meteoros máxima quadro antigo. É possível que seus pequenos fragmentos em forma de meteorito tenham atingido a superfície terrestre. O objeto brilhante 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 atingido a superfície terrestre. O avistamento de OVNI sobre a ponte da Baía de Ocalá de Rios no dia 8 de janeiro de 2022, avistamento de OVNI mudando de forma. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu estava em casa, resolvi sair, olhei para o céu e avistei esse objeto. Como estava com meu celular, tirei do bolso e comecei a gravar. Envie para meus amigos para poderem dar a sua opinião do que acham daquilo. Eu estava em casa. 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 Eu estava em casa.